Ficamos assim, ficamos assim. Bom, o relato de tudo desportivo não vive só do futebol. Hoje desafiamos um dos nossos melhores a relatar outros desportos que já mereciam uma voz à altura, no momento a que chamámos Fernando Correia Relata Tudo Tudo Tudo. Fernando, vens para aqui. O Fernando relata tudo, tudo, tudo. O Fernando relata tudo o que quiser. O Fernando relata tudo, tudo, tudo e vem ao cinto relatar o que quiser. Ai, minha nossa senhora. E o que é que vai acontecer, Fernando? O que é que tu me vais falar? Tens aí os teus óculos coletadores, Fernando! O que é isto? Fernando, vamos já começar a relatar. Isto é fingir, mas... É fingir? Mas temos ali, olha, temos ali no ecrã... Monopólio! Põe os óculos. Põe os óculos, não põe os óculos. Monopólio? Ainda bem que gostam de vocês. Monopólio é um desporto que nós achamos que já precisava de um locutor, de um relatador à altura. Mas no Monopólio não há golos. Mas há coisas a acontecer. Por exemplo, o dado já está a rolar neste momento, não sei quanto é que calhou. O que é que achas, Fernando? Vai ser num jogo difícil? Não és tu, somos os dois. Eu estou aqui só a dar o mote. Então há alguém que lança o dado, saiu o número quatro, quatro casas para a frente, saiu o quê? Um comboio. Atenção que não é mau. O comboio, podes guardá-lo, porque se tiveres os comboios todos... Olha, cuidado aí com a polícia no canto, não é? E também dá para meter um comboio à frente da baliza, não é, Fernando? Ah, é, exatamente. Em vez do autocarro, aqui no Alto Chicago. Pode ficar até a dominar todos os caminhos de ferro portugueses, não é? Olha, comprou, parece que fecharam o negócio. Fecharam o negócio, desculpa, Fernando. Não és o comentador, eu sou o relator. Ah, ok, Fernando, desculpa. É, é verdade. E agora, se queiram... Olha, acabou. Olha, acabou. Vamos passar para o traga-bolas. Traga-bolas. E as bolas já estão todas no centro do terreno, Fernando. Eu não acredito que estejam todas, mas vamos tentar, vamos lá ver. Está uma bela noite para a próxima traga-bolas. Olhem lá as bolas no centro do terreno. São dois os jogadores. Deviam ser quatro. Atenção que eles estão a aquecer. Estão a aquecer os dedos. Não tem mais nada para aquecer, aquecem os dedos. Fazem algumas massagens. Fazem ali um exercício bonito. Começaram a tragar. Começaram. Olha, traga, 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 traga. Não traga mais nada. Não traga mais nada. Porque acabaram as bolas. Ali o... Olha que eles são bolos. Atenção a mais um. Isto vai acabar mal. Isto vai acabar mal. Isto vai acabar mal. Cartão amarelo. Cartão amarelo para aquele jogador do lado esquerdo. O hipopótamo verde estava fortíssimo, Fernando. Diz? O hipopótamo verde está fortíssimo. O verde é sempre fortíssimo. O verde é sempre fortíssimo. Bom, eu acho que estes hipopótamos já deram o que tinham a dar. Várias bolas saíram do terreno. Não sei se merece algum comentário também, Fernando. Não, o jogador que jogou de verde é campeão nacional. Muito bem. Muito bem. Vamos então ao Mikado. Agora Mikado e os paus vão ser lançados. Cá está. Isto de lançar os paus é sempre muito perigoso. Muito complicado. De qualquer modo, deixem-me ver se eu consigo fazer este documentário como deve ser. É uma questão de santégeia aqui, não é, Fernando? Atenção. O micador do lado esquerdo está a tentar micar alguma coisa que eu não mico. E levantou o pau. Levantou o pau. Parece que o primeiro a levantar o pau ganha. Pode baixar o pau. Olha que isto é interessante este jogo. É um jogo que entusiasma, não é? Pelo menos. Atenção. É muito bonito. Muito bonito. E isso que é a sueca, Fernando? Desculpa. Desculpa. Mas isto é muito mais entusiasmante do que qualquer jogo de bola. Isto de paus e sem bola é fantástico. Atenção que ele quer chegar ao pau que está mais à frente. Vai pegar nele. Pega no pau. Pega no pau. Não. Não pegou. Não teve coragem para pegar no pau. Vamos se calhar passar à sueca. Joga a sueca, Fernando. A sueca dá golos. Isso é porque eu gosto. Gosta de jogar à sueca? E já comentaste alguém a jogar à sueca? Não, é a primeira vez. Vamos ver então as imagens de alguém a jogar à sueca. E as cartas? Neste caso é com imagens. Ah é? É. Mas eles continuam ali agarrados ali ao micado. Pau. Isto é o pau. Cá está. Atenção. Alguém. Olha que belíssimo jogo de sueca este. Até vos digo uma coisa. Este lançamento foi de três pontos. Obrigado, Fernando Correia. O Fernando comenta tudo, tudo, tudo. O Fernando relata tudo o que quiser. O Fernando comenta tudo, tudo, tudo. E veio ao cinco relatar o que quiser.